Ae, pensa que vida de expedição é mole? Não é mole não, é vento, é chuva, é ilha, que é, tamo deitando aqui já as antenas, já se preparando tudo aqui ó, tudo no plástico, galera aí preparando tudo, as tomadas pra baixo, o teclado já invertido, entendeu? Preparando aí que tá entrando aí, mas já dá pra ver até a chuva vindo ali.